Olá, eu sou o Lorde Brian e você é muito bem-vindo para mais um episódio aqui da nossa jornada. Documentário sobre os pântanos das Ilhas Cerulia. Hoje nós vamos acompanhar a vida de três sucumimos e tudo o que acontece à sua volta. Esse trio de sucumimos está explorando as águas do pântano e acabam encontrando a caverna onde os sarco-sulcos depositaram seus ovos. Eles estão em busca de filhotes, mas aqui ainda não há filhotes, apenas ovos enterrados. E isso não serve para os sucumimos. Os sarco-sulcos não estão aqui, então o confronto não vai acontecer. Este é o segundo episódio dos pântanos das Ilhas Cerulia. Você é muito bem-vindo. Peço apenas aquele like para ajudar. E vamos juntos nessa jornada. E apenas lembrando que se você quiser apoiar ainda mais esse trabalho, existe aí a opção do botão valeu para você fazer doações no valor que você quiser. Qualquer uma será muito bem-vinda. Os pântanos possuem os seus residentes permanentes e os visitantes. Às vezes predadores visitam o pântano tentando caçar algumas criaturas que aqui vivem, já que é um lugar onde atrai muitos herbívoros e também possuem outros carnívoros que também podem ser caçados. Um trio de maipos está tentando caçar uma megalânea. Mas se aproximam do lago onde estavam os sucumimos. Animais maiores e mais fortes que estão em seu ambiente. Tentando fugir, um dos maipos cai na água. Um erro fatal. Ele é dizimado pelos grandes sucumimos. Dessa forma, além dos sucumimos eliminarem a concorrência, eles conseguiram alimento. A sorrateira megalânea foge e os maipos restantes dão meia volta e se afastam do lago. Esse lago pertence aos sucumimos, aos sarco-sucos e aos espinossalvos. E mesmo eles entre si também brigam constantemente. E por falar em sarco-sucos, os donos da caverna estão afastados. Em outra área do mesmo pântano. Além de caçarem e desafiarem outros carnívoros, existe também uma rivalidade interna entre a própria espécie. Um sarco-sucos solitário e visitante chega no pântano. E ele não é nada bem-vindo por aqui. Já existe um grupo dominante. E eles o caçarão se o encontrarem. E parece que esse sarco-sucos visitante não está com sorte. O trio dominante chega na área. É uma questão de tempo até ser encontrado. Os sarco-sucos dominantes e residentes chegam no mesmo lago. O visitante fica imóvel, tentando não ser detectado. Mas a sorte não está a seu favor. Parece que eles pressentiram a sua presença. E o estão caçando. Eles o encontram. E mordidas começam a ser desferidas. Uma luta debaixo d'água acontece. Mas são três contra um. Ele não resiste e morre. O visitante, o intruso, está eliminado. Com isso, os machos dominantes garantem que suas fêmeas serão fecundadas por seu sêmen. E seus filhotes levarão a sua carga genética adiante. Eles não querem forasteiros por aqui. O visitante está morto. E o pântano continua nas mãos do grupo dominante. O canibalismo não é estranho entre os crocodilianos. Na verdade, ele é bem comum. Mas existem muitas criaturas aqui no pântano. Como eu disse no documentário passado. A vegetação que cresce aqui, atrai muitos herbívoros. Existe um pouco de tudo. Todo tipo de planta que eles adoram. Aqui encontramos um amarga sauro. Um saurópole de pequeno porte. Mas mesmo assim, é um animal bem grande. Dinossauros carnívoros de pequeno porte tem mais facilidade de não serem detectados. Mas eles tem mais dificuldade de atravessar as poças de água. E um animal desses nadando é engolido de uma vez só. Por sorte, esse Latene venatrix consegue atravessar o lago. Ele está em busca de pedaços de carne, restos de carcaça. Filhotes de moradores do pântano. Como filhotes de megalânia. Megalânia é jovens. Sarcosucos jovens. E ele também não é nada bem vindo aqui. Se possível, os Sarcosucos o matarão e o engolirão. Portanto, o Latene venatrix precisa ter muito cuidado. Mas esses Sarcosucos estão de estômago cheio. E bateu aquela preguiça. Hora de digerir a carne. O Latene venatrix se alimenta de um resto de carcaça encontrada, já em estado avançado de decomposição. Mas ainda assim, muitos animais conseguem se alimentar dessa carne podre. O ritmo da vida dos crocodilos é mais lento. Eles possuem um metabolismo lento. E precisam passar muito tempo ao sol. Abastecendo seu corpo de energia. Aqui vemos uma cena clássica de um crocodilo imperador. Descansando em cima de um tronco ao sol. Eles podem permanecer agora imóveis por muito tempo. Mas os pântanos estão pulsando de vida. Pode até não parecer. Mas devem haver centenas de criaturas andando por entre essas lagoas e por essa vegetação. Quase imperceptíveis. Algumas são pequenas, outras são médias e outras são enormes. Ouvidos atentos, conseguem perceber pequenos passos. Veja como a vegetação é fechada. A quantidade de arbustos, plantas, trepadeiras, cipóis, árvores. E em meio a vários laguinhos que se entrelaçam. Gerando esse bioma especial. Fila inteira. A maior política de Dell. Hoje em dia. Conforme dito anteriormente, sucumimos, sarcosucos e espinossauros são residentes permanentes desses pântanos, e também são rivais eternos, sempre que possível eles se eliminam, mas existem um respeito mútuo entre eles, pois sabem que são animais poderosos, e uma luta pode gerar morte, e na vida você só pode morrer uma vez, então existe cautela quando esses animais se encontram, mas quando eles estão em superioridade numérica como agora, o ataque é praticamente inevitável, e os sarcosucos encontram um sucumimos solitário, ele começa a correr, para salvar a sua própria vida. Bem adaptado e também bom nadador, o sucumimos consegue por pouco, se desvencilhar das mordidas devastadoras do sarcosucos, mas ele foge para fora do pântano, ele é expulso de sua residência, os sarcosucos obtêm uma vitória importante aqui, mas provavelmente esse sucumimos voltará, a derrota é temporária. Deinoqueiros são onívoros e gigantes, são territorialistas e são extremamente perigosos, e são muito comuns aqui nos pântanos, também existe uma grande quantidade de ceratopsídeos na região, e eles também costumam adentrar os pântanos em busca da vegetação que nasce aqui. Aqui encontramos então uma dupla de Deinoqueiros e um Ex-tiracossauro, os Deinoqueiros não defendem o Ex-tiracossauro e não se importam com a sua presença, eles são excelentes nadadores e estão perfeitamente adaptados a essas terras. Já o Ex-tiracossauro precisa evitar as poças dadas. Os Deinoqueiros tem poder suficiente para se defender de sarcosucos e sucumimos, gerando uma briga justa. O Ex-tiracossauro é encontrado por uma dupla de Aquilobators, raptores de médio porte, e eles começam a caçar o solitário animal que tenta se defender a todo custo. Chifradas, arranhadas, mordidas, são desferidas numa dança onde um tenta derrubar o outro. O Ex-tiracossauro está muito ferido e acaba sucubindo ao ataque dos Aquilobators. O Ex-tiracossauro está muito ferido e acaba sucubindo ao ataque dos Aquilobators. Os animais conseguem o seu abate e a sua refeição. O Talassodromeu está de olho, quem sabe ele consegue filar aí um pedaço dessa carne. Mas não será fácil e nem será bem recebido. Mais uma vida é ceifada nos pântanos das Ilhas Cerulem. Os Talassodromeus também são frequentadores assíduos dos pântanos. Eles costumam pescar a sua principal fonte de alimento. Mas eles também comem carne e ovos. E esse Talassodromeu tentando pescar acabou encontrando a entrada da caverna. E ele pode encontrar e comer os ovos dos Sarcossucos. Mas ele foi observado e os Sarcossucos vêm defender o seu ninho. Ele vai pagar o preço mais alto possível. Rapidamente ele tenta encontrar os ovos. Mas os Pais Protetores chegam em seguida em um ataque devastador. E o Talassodromeu, o Talassodromeu, o Estamor. Além de proteger seus ovos e sua cria. Os Sarcossucos agora conseguem uma refeição. Um outro Talassodromeu ia fazer a mesma coisa. Mas logo ele percebe que é uma péssima ideia. Ele desiste e se afasta na mesma hora. Sarcossucos são ótimos defensores de suas crias. Até mesmo quando elas ainda não nasceram. É melhor voltar a pescar. Mas ainda assim é uma atividade perigosa. Pois no meio da pescaria o Talassodromeu pode ser caçado. Em outra parte do pântano. Outros residentes locais estão caçando. Um trio de sucumimos. Patrulhando a área. Observando os animais que estão por aí. Eles estão em casa. Mas a sua casa está bem movimentada. Com muitas visitas. Uma dupla de Tiranossauros Rex. Está bem na borda do pântano. Aqui é onde termina o pântano. Aqui é terra firme. Uma área de transição. Entre biomas diferentes. As megalâneas são outras moradoras frequentes do pântano. E tentam pegar um pedaço da carne. Do animal abatido pelo Tiranossauro Rex. Houve uma luta recentemente. Um dos Tiranossauros está ferido. Daqui pra frente. É área pantanosa. As ilhas Cerulean são um arquipélago de ilhas. Sendo que a maior é a Cerulean do oeste. E é aqui que fica o pântano. Na ilha Cerulean do oeste. Mas a pequena Cerulean do leste. Também possui o seu pântano. Igualmente grande. Os Ceratopsídeos são muito numerosos nas ilhas Cerulean. Diablo Ceratops. Eutriceratops. Estiracossauros. Alberta Ceratops. E eles chegaram nas margens do pântano para beber água. Por ser uma ilha cercada de água salgada. Esses animais precisam beber água doce. Em pântanos e lagos espalhados pelas ilhas. É sempre um momento perigoso. E os sucumimos vão se aproveitar disso. Eles atacam os pequenos Ceratopsídeos desprevenidos. Infringindo dano severo com suas garras dianteiras. O som da luta chega aos ouvidos dos poderosos Eutriceratops. Parentes próximos do Alberto Ceratops. E eles odeiam os sucumimos e odeiam carnívoros. Afiam seus chifres e partem para a agressão. Enquanto isso, a perseguição aos de menor porte continua. Um acaba caindo em uma poça mais funda. E é severamente atacado pelos sucumimos. O grande Eutriceratops entra na poça para defender. Mas aqui a vantagem é do sucumimos, que também o ataca. Perseguição, correria. Os sucumimos estão quase conseguindo abater um dos pequenos Ceratopsídeos. Mas o fator de desequilíbrio aqui são os gigantescos e poderosos Eutriceratops. O maior dos Ceratopsídeos. Com chifres gigantescos e uma cabeça blindada e devastadora. Eles estão desequilibrando a luz. Uma investida fatal põe fim à batalha. O Eutriceratops encontra um sucumimos cansado. Imprensa ele contra a árvore. E o castiga até a morte. O sucumimos está morto e a batalha é encerrada. A vitória é dos Ceratopsídeos. Principalmente do Eutriceratops. Os Alberta Ceratops saem extremamente feridos e por pouco não foram mortos. Assim como o Estiracossauro. Três espécies de Ceratopsídeos juntas vieram beber água nos pântanos de sangue das Ilhas Cerúlia. Os sucumimos que restaram se abrigam em águas mais profundas. E resolvem se alimentar da carne do próprio parceiro. Em outro dia, os dois sucumimos que sobreviveram se uniram a um terceiro. Eles são novamente um trio de sucumimos. Estão patrulhando a sua casa. Os pântanos da Cerúlia do Oeste. Barulho de lutas, caçadas acontecem o tempo todo por aqui. Abitantes e rivais dos pântanos com frequência acabam se encontrando. Como eu disse anteriormente, às vezes o confronto é evitado. Mas quando existe uma superioridade numérica, normalmente quem está em maioria resolve atacar. E aqui, primos se encontram. Três sucumimos, dinossauros grandes. Contra o gigantesco espinossauro animal que pode ultrapassar 15 metros de comprimento. É três contra um. Talvez não seja suficiente. Mas eles resolvem arriscar. E o confronto acontece. Tchau. 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 O espinossauro repele o ataque Com um pisão devastador Mas os sucumimos, mesmo os feridos Se revezam nos ataques E vão minando a vida do espinossauro A luta está equilibrada Os animais estão feridos Alguns sucumimos estão à beira da morte Mas o sucumimos branco parece inteiro E se posiciona bem Os outros dois, ainda feligos Ajudam e investem no espinossauro Enquanto o sucumimos branco Infringe a maior parte do dano O espinossauro está cercado Os sucumimos se espalham Fazendo com que ele sempre exponha O seu lado mais frágil Para alguém Mais um pisão quase põe fim A vida do sucumimos azul Ele está praticamente fora do combate O talassadromeu se aproxima Tentando afilar algum pedaço de carne O espinossauro persegue o sucumimos azul Mas é atacado pelo cinza Se vira para se defender E dá tempo do sucumimos azul se afastar É um trabalho de equipe O sucumimos branco se junta à dança E o espinossauro começa a demonstrar Que está à beira da morte Mas alguns golpes E os sucumimos triunfarão O pisão vem Mas o sucumimos branco Aguenta isso E finaliza o espinossauro Matando o gigante Eliminando um rival E arrumando carne suficiente para todos A vitória é do trio de sucumimos O dia não está sendo difícil Apenas para os sucumimos Visitantes de peso pesado Entram no lago dos sarcosucos Bem onde fica a caverna deles E eles resolvem expulsá-los Uma dupla de deinoqueiros Mas os deinoqueiros nadam muito bem São enormes E conseguem se defender Devastadoramente A luta acontece O lago não é fundo suficiente E os sarcosucos têm dificuldade De fugir das garras dos deinoqueiros A luta é frenética Mordidas e perseguições Mas os deinoqueiros são muito maiores E mais pesados E suas garras dianteiras Cortam o couro dos crocodilos Imperadores Infringindo grande dano Eles conseguem separar um Cercar E matar Os sarcosucos também têm sua paz Os territorialistas E irritados deinoqueiros Tomam conta do lago Expulsando os seus moradores daqui Mas os sarcosucos logo voltarão Porque aqui é a entrada de sua caverna E é onde estão os seus ovos Os deinoqueiros provavelmente não ficarão aqui por muito tempo E aqui terminamos o segundo episódio do documentário Os Pântanos das Ilhas Cerulean Espero que vocês tenham gostado Por favor ajudem o meu trabalho Deixando o like Compartilhando Com suas redes sociais Comentando com seus amigos Conhecidos Ou mesmo Fazendo doação aqui pro canal Através do botão valeu A sua doação ajuda a continuar com esse trabalho Obrigado e até o próximo Até mais